Música O programa Auditório Livre apresenta a palestra Maximização da Utilidade, a Tragédia dos Comuns com o doutor Emanuel Henriquez Garcia, realizado no auditório da FEAC. Boa noite a todos. Obrigado ao Conselho Regional de Economia do Ceará. Obrigado pela acolhida que nos está proporcionando aqui nesta bela cidade. É sempre com alegria que retornamos à Fortaleza, não só pelas belas praias, boa comida, mas também pelas boas amizades que nós conseguimos angariar nesses últimos anos. Fazendo uma propaganda inicial, temos um canal 24 horas, internet, na Ordem dos Economistas do Brasil, que está à disposição, Alisson, do Conselho Regional de Economia do Ceará. O programa de televisão é mais local, é mais para a região metropolitana de São Paulo. Mas, caso vocês tenham tempo, entre, peguem um laptop, um computador qualquer, um iPad, escrevam TV aberta no Google, e vocês vão entrar naquele canal comunitário de São Paulo, e às 22h30, todas as quintas-feiras, vocês poderão assistir o nosso programa, o que nos dará muito prazer. Permaneci no Conselho Regional de Economia de São Paulo, até 31 de dezembro do ano passado, e, junto, em parceria com a Ordem dos Economistas do Brasil, temos aproximadamente 10 milhões de acessos diretos ou indiretos através do Facebook. Estamos dando uma ênfase muito grande nas redes sociais, divulgando a profissão de economista, buscando por todos os meios a valorização do nosso profissional. Mas isso era a propaganda inicial, e não vim aqui para fazer propaganda, vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre temas que são extremamente relevantes, principalmente nos cursos de economia. A primeira ideia, ou a primeira pergunta que muitos de vocês poderiam fazer, é o porquê do título da maximização da utilidade, a tragédia dos comuns. Na verdade, é a tragédia dos bens comuns. Eu tirei os bens aí para dar um pouco mais de ênfase a essa tragédia. A questão inicial é que eu, como professor, já há muitas décadas, e outros colegas professores, temos uma missão quando estamos transmitindo a teoria econômica. A primeira ideia é tomar o modelo clássico e, através do modelo clássico, sabendo como se faz, como se aplica derivadas parciais, nós procuramos sempre, através de uma determinada função, minimizar custos ou maximizar utilidade ou benefícios, digamos, dada uma determinada função ao longo do tempo. Há uma suposição muito importante de que este agente de mercado, este consumidor, esta pessoa que nós estamos analisando, é um ser extremamente racional, é uma pessoa que não tem emoções, ele, de uma forma muito, digamos assim, matemática, ele faz escolhas e essas escolhas, nós, através da teoria, fazemos a suposição de que são as melhores escolhas possíveis dentro do rol de escolhas que ele tem à sua disposição. E este modelo clássico é um modelo que não resiste à realidade. Não resiste à realidade, mas premente. Se nós pegarmos qualquer um de nós, nós temos sentimentos, nós temos nossos períodos de alegria, temos períodos de depressão e fazemos escolhas via de regra num clima de extrema incerteza. Podemos olhar o mundo de hoje ao nosso redor e vamos ver quantas dificuldades vamos ter para fazer escolhas em nosso país, escolhas econômicas para os próximos 12, 24 meses. Se alguém me pedir um conselho sobre se devo ou não aplicar meu dinheiro num imóvel ou devo aplicar o meu dinheiro em juros, eu ser credor do Estado ou aplicar meu dinheiro em Bolsa de Valores, eu vou dizer olha, eu nem sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, muito menos com o teu dinheiro, porque o meu eu vou perder certamente e vou engolir digamos assim todas aquelas bobagens que eu acabei fazendo com as minhas escolhas mas o teu dinheiro eu vou ficar sempre sendo cobrado porque eu acabei dando uma informação incorreta que veio a ser incorreta ao longo do tempo. Então nós temos uma teoria, uma base teórica que é o que se ensina desde o começo para os alunos dos primeiros cursos de economia. É o que eu também coloquei no meu livro Fundamentos de Economia e também o que vocês encontram se utilizam o livro Manual de Economia Equipe de Professores da USP. Eu sou coautor de um dos artigos e os demais colegas fazem a mesma coisa. Parte-se de uma hipótese de que existe racionalidade econômica e que o mundo é o mundo perfeito para serem tomadas decisões do ponto de vista econômico. E tempos em tempos vemos que essa racionalidade econômica não resiste a mudanças que ocorrem que ocorrem inesperadamente em determinados mercados mundiais e pela globalização a incerteza acabou se espalhando numa velocidade cada vez maior. Um país com uma economia fechada ou relativamente fechada como eram as economias décadas atrás, os problemas de outros países demoravam muito para chegarem ao nosso país. Sabíamos que algo estava acontecendo lá fora mas a velocidade como a informação chegava demorava tanto que mal sentíamos os efeitos dessas mudanças lá fora. O mundo mudou e se tornou cada vez mais incerto se tornou cada vez mais globalizado problemas que existem com relação ao emprego na China acabam afetando rapidamente os salários reais do trabalhador brasileiro. Há uma uma quebra de salários no mundo inteiro devido aos efeitos da produção e da forma como são feitos os contratos de trabalho na China. A globalização traz problemas imensos para a classe trabalhadora de todos os países do mundo. Vocês devem ter ouvido falar do Piqueti com o livro O Capital e alguns autores estão dizendo Piqueti as diferenças entre os mais pobres e os mais ricos de fato aumentaram. Mas não exatamente porque os mais ricos fizeram algo contra os mais pobres. É porque a globalização acabou arrasando os salários e diminuiu o emprego em áreas extremamente populosas do mundo como a Europa ou os países da América Latina e estamos na verdade dando emprego para os chineses destruindo o emprego em nosso país e criando sérios problemas com o poder de compra da classe trabalhadora. já os ricos se beneficiam de taxas de juros extremamente elevadas e subsídios dados por governantes e eles acabam ficando cada vez mais ricos. Então nós temos um mundo onde as desigualdades sociais são cada vez maiores a incerteza cada vez é maior creio eu em parte ou em grande parte devido ao problema da globalização sobre o qual nós não temos muita coisa a fazer como país ou como ou tendo os instrumentos da política econômica em nosso país. Então nós temos uma teoria que parte de hipóteses que segundo digamos o monetarista Milton Friedman quando ele explica como é que funciona o jogo de bilhar dois jogadores jogando bilhar os dois são fantásticos eles pegam eles olham as bolas uma bola vai bater na outra calculam o ângulo e a bola entra na caçapa e algo fantástico o que importa é a bola entrar na caçapa diz Milton Friedman não se o jogador sabe qual é a teoria física que explica que uma bola batendo na outra vai ter um determinado ângulo de variação diz também Milton Friedman na hora que nós vamos atravessar uma rua não é necessário saber a equação física de espaço é igual velocidade vezes tempo o que é necessário é tão somente olhar o veículo que está numa determinada posição na rua e atravessarmos a rua insegurança bom isso era uma forma de Milton Friedman dizer não importa se o cidadão não é racional o que importa é que ele age como se racional fosse mas o mundo não é este mundo do Milton Friedman e cada vez ficou mais difícil para que a hipótese da racionalidade do agente econômico esteja na primeira linha de decisões da teoria econômica é chamamos essa teoria de teoria clássica ou teoria neoclássica que muita coisa foi feito nesse sentido é mantendo as hipóteses básicas do modelo clássico muita coisa foi muitos autores escritores curiosamente de outras áreas do pensamento econômico não necessariamente economistas passaram a estudar o comportamento inicialmente temos o Herbert Simon por exemplo que em 1961 ele estuda ou faz ou publica um livro intitulado teoria das organizações esse livro é muito conhecido pelos psicólogos das organizações e o que o Simon procura colocar como ideia básica do livro é que todos os empresários tomam decisões tendo uma informação incompleta ou seja eles não tem informação plena para tomarem as decisões que devem tomar dentro da sua empresa e ao não terem essa informação é claro que a empresa poderá tanto ter lucro quanto ter prejuízo vejam o caso que nós passamos aí anos atrás em 2008 2009 com empresas de grande porte brasileiras como é o caso da Sadia a Sadia ela os executivos da Sadia imaginando que tinham informação sobre a maneira como o dólar iria se comportar ao longo do tempo eles vendiam contratos de dólar no mercado futuro quando o dólar estava digamos a 1,70 para recomprar esses contratos quando o dólar estivesse a 1,60 eles continuavam vendendo contratos futuros quando o dólar estava a 1,60 esperando recomprá-los a 1,50 porque naquele momento da economia brasileira a informação dominante dos grandes empresários nacionais Antônio Hermílio de Moraes numa certa ocasião naquela época fez uma previsão de que o dólar chegaria a 1,50 beirou algo próximo disso então é claro que os diretores financeiros das áreas internacionais das empresas eles precisam ter uma informação sobre o comportamento do dólar ao longo do tempo naquela ocasião o relatório FOCUS que é divulgado pelo Banco Central não tinha o apelo que tem hoje nem sei se confesso que nem sei se ele existia naquela época hoje qualquer um que queira saber sobre o comportamento do dólar vai lá toda segunda-feira abre o link do Banco Central procura o relatório FOCUS e vai ver qual é a opinião de 103 empresas de elevada capacitação em termos econômicos e vamos ver um dólar a 2,80 2,90 que deverá chegar a 3 reais logo logo não sei se vai refluir depois ou vai continuar subindo temos graves problemas desequilíbrios externos e internos que talvez acabem dificultando uma volta do dólar para padrões anteriormente conhecidos um dólar a 2 reais e 10 centavos que estava em setembro do ano passado está hoje a 2 reais e 90 centavos com tendência a subir como é que o empresário toma decisões num ambiente de tanta incerteza e num mundo tão globalizado decisões complexas muitas vezes é eu vou tomar essa decisão e se tudo der certo minha empresa vai ganhar muito dinheiro se der errado nós vamos ter graves prejuízos essa dia faliu faliu porque tomou decisões totalmente equivocadas se tornaram ao longo do tempo equivocadas o dólar de 1,52 reais por dólar com a crise de 2008 ele pula para 1,80 1,90 chegou a 2 e pouco depois refluiu e uma coisa é você vender a 1,60 reais 1 dólar no mercado futuro e outra coisa é recomprá-lo depois de 40 ou 50 dias a 1,90 ou 2 reais quando você vende 5 mil dólares 10 mil dólares um contrato pequeno até aí tudo bem você pode assumir o preju mas quando você vende 500 800 900 milhões de dólares em contratos futuros você coloca a empresa numa situação de insolvência mas é isso que aconteceu mas onde estava a racionalidade dos agentes econômicos onde estava a racionalidade em 2008 com a quebra de Lehman Brothers alunos de vários cursos de economia pelo mundo começaram a questionar seus professores dizendo professor o que está acontecendo lá nos Estados Unidos na América dia 15 de setembro o Lehman Brothers quebrou e o professor ele diz espera um pouquinho deixa eu ver o programa aqui da minha disciplina rapaz não está escrito eu não trato desse assunto professor mas se eu não podia falar do que está acontecendo aí fora olha não faz parte da minha do meu currículo aqui enfim a minha disciplina é esta eu tenho que falar sobre isto aqui outro professor prêmio Nobel de economia de Hebreu um aluno perguntou para ele numa aula professor para que servem esses cálculos matemáticos aí na prática ele disse não sei eu só sei que eu tenho que dar esse programa então isso é mais uma questão que se coloca no ensino dos cursos de economia a racionalidade é a base do curso mas lá pelas tantas vai aparecer um professor que vai dizer como se fosse um adendo olha o Simon falou sobre a dificuldade que os empresários tem para tomar decisões em clima de extrema incerteza há uma dificuldade enorme e cada vez maior devido a um mundo globalizado que nós vivemos como se fosse um rodapé mas eu também sou professor eu diria não pense que eu faço muito diferente eu mudei de disciplina é verdade ao longo do tempo eu sou um professor de econometria de séries temporais durante 20 30 anos junto com a teoria econômica introdução à economia mais introdução do que micro macro economia brasileira e de uns 10 anos para cá 12 anos para cá eu dou economia e direito eu sou também advogado e me sinto mais à vontade dando economia e direito do que métodos quantitativos embora seja minha área durante muito tempo em 1992 um economista de Chicago chamado Gary Becker ganhou o prêmio de economia porque ele se debruçou sobre temas totalmente diferentes daquilo que a academia estava tratando ele passa a discutir questões econômicas relacionadas com o divórcio separação divórcio isso é um problema econômico além é um problema econômico é um problema sentimental é um problema mas é um problema econômico também o casal deve discutir se vale a pena economicamente a separação o divórcio isso é algo que as pessoas acabam fazendo racionalmente é análises que eram feitas por sociólogos por psicólogos acabaram sendo trazidas para a economia ele traz comportamentos ele estuda comportamentos estranhos o suicídio por exemplo é outros tipos de 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 o crime se o crime compensa ou não compensa e se compensa em que situações o crime compensa isso com ou seja dentro de ações racionais a teoria procurou autores mais inquietos começaram a se preocupar com outras análises que eram facilmente tratadas pela teoria econômica devido ao fato de que temos um instrumental estatístico matemático muito forte que é o que nos diferencia de outras ciências no campo das ciências humanas do campo das ciências sociais poder ter uma certa hipótese testar uma hipótese com o nosso instrumental matemático estatístico depois nós começamos a a ter autores como Nash John Nash que passou a a estudar um resumo muito grande passou a estudar algo parecido com o jogo de xadrez nós temos dois jogadores do jogo de xadrez um está com as brancas outro está com as pretas e a tomada de decisões de um deles ou das brancas vai depender do movimento que o outro faz com relação às pretas e vice-versa então é um jogo onde os atores não são independentes eles são interdependentes o resultado final o checkmate vai depender de como cada um desses atores mexe as pedras isso é um jogo que o Nash acabou ganhando o prêmio Nobel as empresas utilizam muito esse comportamento a informação que eu tenho do oponente é muito importante para que eu tome minhas decisões mas é claro que tudo isso ainda está dentro de um clima de extrema incerteza e num clima de extrema incerteza vamos ter muitas dificuldades para tomar decisões que sejam efetivamente coerentes tempos atrás um um corretor de bolsa me ligou e disse professor se eu tenho umas ações de uma empresa siderúrgica elas estão tão mal você não quer trocar pelas ações da Petrobras no momento eu achei que era uma boa fazer uma troca das ações da siderúrgica tal pelas ações da Petrobras e foi o que eu fiz além de tudo eu usei meus conhecimentos grandes conhecimentos no mercado de ações um negócio fantástico e mais ainda o sujeito que queria ganhar uma comissão em cima da minha movimentação ele ganha um e meio por cento toda vez que eu me mexo ele ganha um e meio por cento do que eu faço enfim eu não tenho grande coisa de ações mas vejam a forma racional que eu agi troquei A por B por achar que B estava desabando e fui para Petrobras excelente negócio que eu fiz e não sei o que eu vou fazer com essas ações ao longo dos próximos anos mas eu vejo tem uma neta que tem 16 anos tem uma outra netinha que tem 8 o netinho que está com 2 anos eu acredito que para o netinho de 2 anos ainda há um bom chão pela frente e recuperaremos né essas esse dinheiro que o avô colocou com tanta racionalidade nesse mercado de ações esse é um problema que é não é só da teoria mas é um problema que temos todos nós por que tomamos por que fazemos o que fazemos e por que é tão dolorido perder dinheiro como dói perder dinheiro contamos as raras vezes que ganhamos algum dinheirinho em bolsa e não e temos vergonha de contar as inúmeras vezes que perdemos dinheiro mas estamos sempre tentando usar a racionalidade e evitando tanto possível a questão do da incerteza o que é bastante complicado em 1995 o Lucas Robert Lucas ganhou o prêmio pela ao desenvolver a hipótese de expectativas racionais a ideia era trazer informação para os agentes econômicos que estariam utilizando toda a informação disponível pelo governo para que o governo pudesse levar a cabo a sua política econômica desde o primeiro momento do tempo anos atrás conversando com o professor Antônio de Alfineto perguntei para ele ministro porque em 1981 o senhor prefixou a taxa de câmbio em 45% e também prefixou a correção monetária em 45% bom o sargent tinha acabado de divulgar o livro sobre expectativas racionais Lucas tinha também mais tarde e me baseei na ideia de que se eu se o governo informasse a população sobre os objetivos e as metas principalmente as metas da política econômica a sociedade como um todo iria tendo essa informação ela convergeria em suas ações e essa meta de inflação ao final seria encontrada aí eu disse para ele mas ministro a inflação chegou a 112% ao ano não foi possível reverter essa medida de política monetária já no terceiro no quarto mês no mês de abril porque já no mês de abril a inflação tinha sido superior pelo menos numa trajetória trimestral a prefixação que ele tinha dado ele disse que o governo não tem essa condição de recuar uma vez dada a meta tem que trabalhar ao máximo tanto quanto possível para que a sociedade continue acreditando que essa é a meta que vai ser alcançada mas não foi alcançada a meta e nós naquela ocasião todo brasileiro ia numa casa de câmbio e comprava dois dólares pelo preço de um e isso acabou drenando consideravelmente as reservas cambiais brasileiras era uma ideia que talvez seja válida a ideia das expectativas racionais seja válida mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista do comportamento dos agentes de mercado nós temos em 2001 uma continuidade da tentativa de derrubar de aniquilar essa ideia do ser racional deste sujeito que age de maneira sem impulsos que ele toma decisões as melhores decisões para si e para a sociedade mais uma tentativa é feita por vários autores entre eles o Akerlof e o Akerlof escreveu um livro o mercado de limões e a questão que o Akerlof coloca é se você vai a um mercado de carros usados se você confia no que o vendedor está dizendo para você provavelmente a compra vai ser uma alegria para o vendedor e vai ser uma tristeza na hora que você virar a esquina para você vai ser a coisa vai azedar é provavelmente vai azedar daí a palavra mercado de limões efeitos interessantes sobre o comportamento daqueles que estão procurando pessoas para trabalhar em empresas ao invés de procurarem o essencial essas pessoas acabam pegando particularidades do entrevistado algo que chama a atenção do entrevistador e eles dificilmente vão na essência eu quero alguém que tenha tais e tais qualidades para exercer este cargo não as vezes o sujeito se prende a um a cor do cabelo a calça que o cara usou a forma como ele sentou e começa a fazer uma análise sobre atitudes que essa pessoa poderia ter na empresa totalmente diferentes daquelas que estão sendo exigidas para o cargo ou seja não se age dentro desses digamos segundo esses autores as pessoas na grande maioria das vezes estão analisando o comportamento da pessoa e não exatamente os atributos que essa pessoa tem para desempenhar determinadas tarefas ou então ele não está agindo de forma racional porque não está procurando exatamente a pessoa mais certa para aquela função na empresa aí nós vamos andando pelos autores que ganharam o prêmio Nobel e vamos caminhando para Robert Allman em 2005 Thomas Schelling que fizeram uma série de trabalhos na área de teoria dos jogos livros como a teoria dos conflitos é muito interessante é um livro muito interessante e se vocês estão acompanhando a crise na Grécia vocês devem ter lido que o ministro de finanças da Grécia é um excelente professor de economia ministra aulas e teorias dos jogos e estaria num jogo com os demais membros da União Europeia a Grécia não quer sair do euro a União Europeia também não quer que ela saia do euro isso é um ponto inicial a Grécia não quer pagar a dívida e quer mais dinheiro para não pagar o dinheiro adicional também os parceiros da União Europeia dizem bom vamos fazer de tudo para que eles não saiam da União Europeia mas os gregos não querem sair mas vamos evitar tanto ao máximo que eles não paguem o que tem que pagar e ainda queiram mais dinheiro porque eles não vão pagar esse dinheiro novo bom o conflito se resolveu recentemente dando uma prorrogação de quatro meses eu acredito que daqui a quatro meses os gregos vão se sair tão bem quanto se saíram a pouco porque parece que a União Europeia perde muito mais com a saída da Grécia embora seja dois por cento da União Europeia do que exatamente possa ocorrer algo nesse sentido com os gregos o Alman é um matemático perguntado sobre o conflito Israel-Palestina e como é que ele o que ele diria para os políticos sobre a solução desse conflito ele foi extremamente honesto ele disse eu não sou político eu sou matemático e como matemático eu elaborei um conjunto de hipóteses que se forem seguidas poderão chegar a este resultado a verdade é que esses estudos mostram algo extremamente importante a questão do conflito nuclear o que as sociedades Estados Unidos da América e a Rússia chegaram a conclusão nos últimos décadas é que elas não devem se preocupar com a defesa com relação a uma bomba nuclear não há como evitar o desastre nuclear se a Rússia jogar sem foguetes em direção aos Estados Unidos da América provavelmente 50 vão tocar o solo americano não há como evitar que a bomba seja lançada isso é impossível de ser feito mas o que o cara que está lançando a bomba tem que saber é que uma vez lançada ele vai receber mil e quinhentas bombas em represália e não vai sobrar nada também no lugar onde ele está é este o conflito que foi estabelecido por esses matemáticos e é o que é utilizado na prática não importa eu não tenho como evitar que você faça mas o meu poder de retaliação é tão forte tantas vezes superior ao teu lançamento que eu acabo contigo e com toda a tua turma no instante seguinte opa então todo mundo vai morrer todo mundo vai morrer então é melhor guardar o arsenal nuclear diminui-lo porque isto não nos interessa eu estava imaginando que eu ia matar todos vocês mas agora estou percebendo que também vou morrer então não vale a pena entrarmos nesse conflito de ideias é andando um pouquinho aqui é temos um então nós temos algo na teoria econômica que é tratado nas salas de aula mas é tratado como forma mais de uma nota de rodapé ou um artigo em separado é estudado mais em curso de pós-graduação no mestrado no doutorado enquanto que as ideias básicas do modelo clássico da maximização digamos autoridade qualquer que seja a forma da minimização dos custos ainda continua prevalecendo no ensino de economia eu não sei como mudar isso eu só digo que deveria mudar isso não é a melhor maneira de ensinarmos economia já que não existe o ser racional já que não temos condições de agir de forma com plena informação já que mesmo tendo maior informação temos um mundo de incertezas devido a grande globalização da economia um fato que acontece em qualquer lugar do mundo daqui a 10 minutos a CNN internacional já colocou nos vídeos todo mundo já por através de vídeo de Youtube ou dos sistemas aí de iPad de iPhone e um monte de coisas aí imediatamente chega com a velocidade da luz há outros problemas que foram contemplados e renderam a professora Eleanor Ostrom e Oliver Williamson o prêmio Nobel em 2009 que é a questão dos bens comuns nós temos toda a teoria tudo que é ensinado em sala de aula tem o modelo clássico temos ou o modelo keynesiano ou os neokenesianos os pós-kenesianos enfim há uma parafernália aí de vertentes cada uma tentando sobrepujar o conhecimento sobre as outras mas a verdade é que todas elas se mostraram extremamente ineficazes para explicar o que ocorre no mundo globalizado principalmente depois de 2008 há um problema extremamente grave com os bens públicos com as represas com os rios com os oceanos com os parques com a serra lá em São Paulo a serra do mar há um problema muito sério porque todos nós ao longo de décadas e séculos deixamos ao governo a tarefa de cuidar dos bens públicos isso se mostrou extremamente ineficaz em 1833 1833 um matemático chamado William Foster estudou esse problema dos bens comuns e ele escreveu um livro na época chamado A Tragédia dos Bens Comuns o que é comum acaba sendo destruído pelo por cada um de nós porque somos extremamente egoístas porque não porque vamos a praia e não eu digo de maneira geral eu não faço isso pelo menos procuro não fazer vamos a praia e deixamos detritos de tudo que foi levado o que foi a sobra deixamos a beira mar aí vem as ondas e leva isso para um outro lugar ou em São Paulo que é mais visível o esgoto é jogado no rio no rio Tietê que passa pela cidade inteira há lugares no rio Pinheiros temos lá um shopping de primeiro mundo cidade de jardim há momentos quando faz muito calor o shopping é céu aberto não dá para ficar dentro do shopping o cheiro o mau cheiro do rio é terrível para que as pessoas fazem isso vão numa represa começam a pescar pescam nos momentos errados se puderem obter elas procuram maximizar o seu benefício no curto prazo não se preocupam com o longo prazo e não se preocupam com as pessoas que estão em torno então os bens comuns foram se deteriorando ao longo do tempo isso chega nas escolas públicas vai dizer por falta de dinheiro do Estado sim sempre é uma falta de dinheiro do Estado a forma como o Estado agiu durante muitos anos foi impondo multas vamos impor multas ao cara que no parque ele joga o lixo mas cadê o fiscal para impor a multa se é que o fiscal consegue impor a multa numa boa provavelmente ele vai levar uma boa surra do grupo que está jogando os detritos e ele vai tomar mais cuidado a próxima vez e vai dizer se eu vou colocar a multa eu vou apanhar desses caras aí porque os caras estão todo mundo bêbado e não vale a pena para mim fazer isso então nós temos um problema seríssimo que também é pouco contemplado na teoria econômica é algo como se fosse uma nota de rodapé também olha professores tais e tais estão tratando do assunto dos bens públicos e a questão sempre do bem público é que deve haver um imposto deve haver uma multa deve haver uma penalidade para aquele que faz digamos que faz a transgressão estava com o conselheiro Afonso na sexta-feira que proferiu uma palestra em Goiânia no sábado e ali perto do hotel que nós estávamos havia um barzinho vamos tomar cerveja lá vamos e achamos na rua umas mesinhas muito agradáveis poxa aqui que nós vamos sentar cara eu pedi a cervejinha vamos comer aqui um um espetinho né de umas coisas lá gostosa e de repente cara todo mundo saindo lá de dentro do restaurante e fumando na nossa na nossa frente aqui espera aí e comecei a engasgar porque eu não fumo nunca fumei na vida e estava lá fora achando que havia que o cara tinha algum tipo de respeito para com as pessoas que estavam ali na calçada provavelmente se eu falasse alguma coisa ele iria dizer escuta que é a rua você que está no lugar errado por que que você não fica dentro do restaurante talvez seja isso mesmo a gente estava no lugar errado mas por que que o restaurante tem mesas na calçada ou por que que o sujeito foi fumar do nosso lado ele não está nem aí a grande maioria das pessoas age de forma extremamente egoísta e é por causa disso que nós temos todos os bens públicos extremamente deteriorados quando a questão se torna mais séria os hospitais estão sucateados as escolas estão sucateados a Universidade de São Paulo da qual faço parte nós temos unidades de primeiro mundo do ponto de vista das instalações e temos unidades de terceiro mundo do ponto de vista das instalações a diferença entre umas e outras está no comportamento dos alunos e dos professores na escola de comunicações e artes na FFELESH filosofia ciências e letras nas ciências sociais há uma ideia de que o privado o que é privado não deve entrar dentro da universidade na faculdade de economia na politécnica há uma ideia de que o que é privado é muito bem vindo desde que ajude a universidade na FEA temos três fundações a FIP a FIA da administração FIP da economia e FIP CAF da contabilidade penso eu que cada uma deve dar no mínimo de dois milhões a dois milhões e meio por ano para a diretoria da faculdade em cada sala de aula temos ar-condicionado internet cabeamento o que vocês imaginarem tem tudo lá vocês veem uma placa está escrito Itaú vocês vão na outra sala está escrito Banco do Brasil na outra está escrito Petrobras Santander eles fizeram aquelas salas e o que eles querem em troca a placa tivemos alunos que destruíram as placas anos anteriores sob o argumento de que cabe ao Estado manter aquela sala o Estado faz dizia para eles visitem a escola de comunicações e artes as cadeiras não existem cadeiras aquilo não pode ser cadeira sala de aula aquilo não pode ser sala de aula aquilo é quarto quinto mundo não é possível que aquilo seja uma sala de aula nós temos jardins maravilhosos salas de aula espetaculares o que nós queremos também é que o aluno tenha boa aula e os professores também sejam de excelência para completar esse quadro essas ideias foram colocadas em prática graças a estes estudos feitos por estes autores que ganharam o prêmio Nobel quando o Estado não tem condições de fazer o dever dele porque não tem dinheiro ou porque não tem competência para tomar conta deixe para uma organização não governamental essa tarefa uma organização não governamental sem fins lucrativos que vai tomar conta da serra do mar que vai tomar conta da represa essa instituição sem fins lucrativos vai fazer tenham certeza disso uma conscientização muito grande junto as pessoas que utilizam aqueles recursos públicos e todos vamos trabalhar em prol do coletivo porque enquanto o Estado está junto todos olhamos para o Estado e apontamos para ele é você que tem que cuidar disso e o Estado vai dizer eu não vou cuidar mas deixa comigo deixa comigo eu vou cuidar os alunos passam a faculdade fica foi uma alegria quando aqueles alunos que derrubaram todas as placas se formaram muitos demoraram alguns anos a mais não queriam ir embora eles tem que ir embora em quatro anos ficam cinco ficam seis ficam sete mas uma hora eles vão embora e os que vêm logo depois melhor conscientizados apoiam as placas porque eu não sei a opinião de vocês mas eu não vejo mal nenhum que o Bradesco ou Itaú coloque uma placa e gaste 500 mil reais para tornar uma sala de aula de primeiríssimo mundo eu não vejo problema nenhum não vejo nenhuma interferência do Bradesco do Itaú da Petrobras do Banco do Brasil já que eles não vão ter nenhuma interferência no conteúdo programático e nenhuma propaganda será feita além daquela que é feita pela placa esta é a ideia dos que ganharam o prêmio Nobel devemos criar condições para que os bens comuns sejam e continuem sendo de todos isso é uma temática que creio eu deveria ser mais enfatizada nos cursos de economia não estou fazendo críticas a nenhum curso até porque na minha faculdade este problema permanece do mesmo jeito e vejo que ele é um problema no Brasil inteiro talvez não só no Brasil inteiro no ensino de economia no mundo inteiro queremos ter pontes mais efetivas entre o que se ensina na faculdade e o que está no mundo real o mundo real é o mundo do trabalho muitos de vocês que estão fazendo economia farão curso de pós-graduação mestrado doutorado serão futuros professores de economia outros tantos de vocês querem ir para o mercado de trabalho encontrar um bom emprego formar uma família ter filhos e assim por diante e melhorar de vida a faculdade ela em geral de forma geral ela se fecha em si mesmo nós temos professores que tem suas necessidades acadêmicas de criarem seus currículos de criar elaborarem artigos subirem na carreira chegarem a professores titulares e assim por diante mas muitas vezes os cursos estão muito mais relacionados com o desejo daquela categoria de professor do que exatamente com as necessidades que os alunos tem junto ao mercado de trabalho isto é algo que tem que mudar não adianta muitas vezes imaginar que a mudança vem quando o professor se aposenta ou quando ele é chamado por o oriente eterno também não queremos que ninguém morra para que as coisas aconteçam muitas vezes e não ocorre mais lamentavelmente porque eu sou de uma época em que nós fizemos greve na faculdade pedindo para que os professores fossem melhores do que eram queríamos mudanças no ensino mas isso é outro Brasil são os anos final dos anos 60 68 em plena revolução queríamos um Brasil melhor um estudo melhor de economia hoje não precisamos fazer greve não precisamos fazer nada disso precisamos ter maior consciência maior relacionamento com a direção da faculdade maior entrosamento com agora com o conselho original da economia que é muito importante no conselho federal e entre professores e alunos é possível sim modificar criar pontes para que vocês tenham melhores expectativas com relação ao mercado de trabalho quando terminem o vosso curso era isso que eu tinha que dizer muito obrigado pela atenção que vocês estão me dispensando e aí Legenda Adriana Zanotto